Olá, sejam muito bem-vindos. Quer saber das lives que vai rolar aqui no YouTube este fim de semana? Então assiste esse vídeo até o final. Já confira as lives do dia 23, 24 e 25 de outubro. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários. E também já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também já deixe seu like. E ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder as notificações. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives deste fim de semana. Confira dia 23 do 10. Nesta sexta-feira, dia 23, tem a live Os Barões da Pisadinha e Xã de Avião, que darão início às 21h aqui no YouTube. Você vai assistir essa live? Deixe aí nos comentários. Já comentem. E também tem a live sexta-feira com a live Simoninha em Casa com Sesc Música, às 19h. Link das lives disponível na descrição. Ainda sexta-feira tem a live com KLB, às 21h30. Confira as lives de sábado 24 do 10. Teremos a live Garota Vip, com Wesley Safadão, às 20h. Também teremos a apresentação do Jardim do Samba, com Pixote. Pixote e Grupo Revelação, às 21h. Também de volta aos palcos. De volta aos palcos, teremos a transmissão com Rio Negro e Solimões. E Guilherme e Santiago, às 20h. E também teremos a live. Live show. O grande encontro. O grande encontro das vozes com Valqueria Santos. Edson Lima e Batista Lima, às 20h, no Espazio. A live vai rolar aqui no YouTube. Também teremos Edson e Hudson, às 20h, no canal Sertanejeiro. Já comentem qual a melhor live que teremos para este fim de semana. Ainda tem drive, com Mayara e Maraíza. Também neste dia 24, sábado. Mayara e Maraíza, às 20h. Francis Hoppe. Grandes sucessos. A live cantando seus grandes sucessos, às 17h, também no YouTube. Eliana Pitman, às 19h30. Link das lives na descrição. Também teremos a live Fundo de Quintal, às 19h30. Ainda tem a live com Rick e Rene, às 17h. Confira as lives de domingo, 25h do 10h. Teremos a live com Gabriela Oliver, às 17h. E também teremos a live de Mano Walter. Mano Walter, a live no Aras, às 19h, também no YouTube. Então, acha que faltou alguma live? Comenta aí e já deixe nos comentários. Já comentem qual o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito. Já se inscreva-se no nosso canal e já deixe seu like. E também ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo, você não perder nenhuma das notificações. Seja todos bem-vindos. Comentem e já deixe seu like. Juninho Divulgações Seja todos bem-vindos. 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 Seja todos bem-vindos.